Volta pra mim, irá conquistar o seu coração Irá conquistar o seu coração Eu queria ser tudo pra você Mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Uma coisa que eu botei na cabeça Porque vocês perceberam que eu não estou desfocando da malhação? Dessa vez não Toda vez eu começava Não terminava Dessa vez meu amor Estou cuidando de mim pra caramba E eu sugiro vocês fazerem a mesma coisa Vão se organizar Vão se cuidar Certo? Pra gente ser bonito Nem aí pra quem não quer se cuidar Botei na cabeça Quero vocês tudo organizado também Tudo organizadinho Certo? Tomando vergonha na cara Parar de preguicinha Uma corridinha não mata ninguém É um saco no começo Eu odiei Sabe por que minha gente? A gente fica vendo esse povo Nas televisão Não se organizado Ah mamãe Quero também Oh Nem aí Como é que vocês passaram o dia hein? O que é que vocês fizeram hoje?